Bom gente, aqui é o Lucas e hoje o tema do vídeo é sobre se os ímpios vão permanecer vivos durante o milenário. Que muitos especialistas, e eu sou um especialista progressivo, mas ainda assim especialista, acreditam que os ímpios vão permanecer vivos durante todo o reino milenário. Aquele período de mil anos que vai desde o final da reina de tribulação, na volta de Jesus, até quando os mortos vão ressuscitar. Então eles acreditam que durante todo esse período de mil anos, os ímpios vão permanecer vivos na terra, procriando inclusive, vai haver um grupo de justos em corpos glorificados e um grupo de ímpios que vão permanecer aí na terra ao final da reina de tribulação. Então eu defendo a posição contrária, eu defendo que os ímpios não vão existir durante o milenário, vão ter todos morridos, todos morridos ao final da reina de tribulação. E eu vou abordar aqui esse assunto, mostrar aqui as razões pelas quais eu acredito dessa forma. Em primeiro lugar, abordar o porquê que as pessoas tendem a acreditar que os ímpios vão continuar vivos durante o milenário. Está principalmente no texto de Isaías, capítulo 65, que diz, verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que vive há poucos dias, e um idoso que não completa seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100, será maldito. Então, veja bem, esse texto sente a Isaías aí, zoadamente, o que que lhe parece? Que realmente vai ter gente na Nova Jerusalém que vai viver apenas 100 anos e depois vai morrer. Parece que é isso que o texto está dizendo. Aí eles falam, bom, se os justos vão estar com o corpo glorificado durante o milenário, então o texto deve estar falando de gente ímpia, que portanto continuaria viva nesse período. Agora, por que que essa interpretação está errada? Várias razões. Vamos prever aqui. Começando o verso, né? Nunca mais haverá nela uma criança que vive há poucos dias. Nela aonde? Onde que? Qual é essa mela que o texto fala? Aí a gente vai para o verso anterior que diz, Por Jerusalém, me regozijarei, em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirá nela voz de pranto, nem choro de tristeza. Então, para lá. O texto está falando de gente ímpia? Não é o que parece. Por quê? Está falando de gente que mora na Nova Jerusalém, só santo que mora na Nova Jerusalém, e um ímpio, olha lá. Está falando que é o meu povo, né? Deus falando isso, o meu povo. E os ímpios não são filhos de Deus, né? São criaturas de Deus. Deus nunca se refere com o meu povo pra gente que é ímpia. E também diz, nunca mais se ouvirá nela voz de pranto, nem choro de tristeza. Agora, espera aí, se está falando de gente ímpia, então, o pranto e a tristeza permaneceria em tese, né? Já que eles não teriam a vida eterna dos justos. Então, isso já deixa no ar. Será que o texto aqui está falando de gente ímpia? Agora, para finalizar esse assunto, para deixar claro que não é o caso, a gente volta lá a alguns versículos, por verso 17, que diz, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, espera lá. O texto aqui está falando de quando Deus vai criar novos céus e nova terra. Quando é que novos céus e nova terra são criadas? A gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 20, capítulo 21, logo no começo, e diz lá, verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, para lá. Exatamente o mesmo que Isaías diz aqui, no texto que a gente acabou de ler, que não haverá choro, nem choro, nem tristeza. Isso não está falando do período do milênio, está falando do estado eterno, que começa depois do milênio. Inclusive, no Apocalipse, capítulo 21, Jesus não diz, Então, ou seja, depois do período do milênio, houve novos céus e nova terra, dois primeiros céus, primeira terra, tinha passado, e o mar já não existia. Então, o texto de Isaías, ele não está falando do milênio, ele está falando do estado eterno, o centro que vem depois do milênio. E não está falando de gente ímpar, está falando de gente justa. Tanto é que, se a gente voltar lá para o texto que Jesus usa, Isaías 55, versículo 20, diz, Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, quem não chegar aos 100 anos será jovem. O texto aqui não está dizendo que literalmente pessoas vão morrer durante o milênio. Porque Isaías, ele aborda a questão da vida eterna de uma forma hiperbólica, de uma forma simbólica. João, no Apocalipse, ele retrata com um pouco mais de literalidade aquilo que Isaías retratava através de perna. Isso aqui é uma hiperbólica, quando você pega uma ideia e você meio que exagera ela, mas para passar um efeito, para transmitir uma ideia. Então, quando ele fala que o que morrer jovem é morrer com 100 anos, o que Isaías estava querendo dizer é que essa pessoa vai viver muito. E quanto a esse muito, no sentido literal, que João no Apocalipse diz? É a vida eterna, ou seja, sem morte. Então, esse texto de Isaías, ele não pode ser apropriadamente usado para provar a morte ou a existência de ímpios e procriação de gente ímpio durante o milênio, porque isso não vai existir de acordo com a Bíblia. E por que não? A gente tem uma prova muito clara sobre isso. Lucas, capítulo 17, verso 26 até 30, onde Jesus diz, E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entra na arca e veio de Lúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fome e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem e Há se manifestaram. Então, veja aqui, Jesus diz que assim será no dia em que Ele voltar. Então, será como? Consumido a todos, ou seja, a todos os ímpios. Ele faz uma analogia aqui com Sodoma e Gomorra e com Júlio, e Ele diz que nas duas ocasiões, essas tragédias, na classe que aconteceram, consumiram a todos os ímpios, ou seja, não sobrou nenhum vivo. Ele diz que assim também será quando o Filho do Homem, quando Jesus voltar. Em outras palavras, quando Jesus voltar, todos os ímpios da Terra vão morrer. Não vai sobrar nenhum vivo, por mim. Aí você vai, por exemplo, você tem até o texto lá de 2 Pedro, onde ele afirma que quando Jesus voltar, haverá fogo que cairia do céu, que inclusive consumiria a Terra. Então, essa é uma linguagem muito clara de que não vai haver ímpio vivo aqui na Terra, porque da mesma forma que o dilúvio destruiu todos os ímpios, na volta de Jesus, também vai haver destruição de todos os ímpios. Qual que é a diferença? A diferença é que no dilúvio Deus usou a água para destruir os ímpios, enquanto na volta de Jesus, o elemento que vai ser usado é o fogo. Por isso que Pedro mesmo faz a analogia com a água do dilúvio desse texto que eu mencionei. E, para terminar aqui, tem um texto que é muito usado também, por um texto que é crente, que os ímpios vão continuar vivos durante o milênio. uma pergunta também que muita gente já me fez, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e 8, que diz, quando terminar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro pontos da Terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para abatar, que são um lugar como a areia do mar. Aí depois continua falando das nações. Então, eles perguntam, quem são, quais são essas nações que o texto está falando, se não vai existir mais ímpios na Terra? Eles, então, concluem que vai existir ímpios vivos durante o milênio e que vai ser esses ímpios que Satanás vai juntar nessa ocasião. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque para a gente saber quais são esses ímpios, basta retroceder poucos versículos aqui em Apocalipse 20. A gente vai lá. Verso 4. Vi tronos que eles assentaram aqueles que tinham dado a autoridade para julgar. E a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, eles não tinham dado a beta na sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa e na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Quais são esses justos que reinaram durante mil anos? Está falando, claro, dos salvos, dos justos da igreja. Ele continua o verso 5. O verso seguinte. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, os justos que eles ressuscitam na volta de Jesus em início do milênio. E os ímpios que eles ressuscitam no final do milênio, aí sim, nesse momento que os ímpios ressuscitam e são esses ímpios que Satanás junta nessa batalha final. A batalha de Gog e Magog que Apocalipse 20 retrata. Então, esse versículo aqui, ele não está falando de Satanás juntando ímpios que estiveram vivos durante o milênio. Está falando dos ímpios que ressuscitam ao final do milênio. Então, é esse pessoal aí que acabou de ressuscitar, esse pessoal ímpio que Satanás junta no final do milênio para tentar uma última tentativa desesperada de derrotar o Santos. E aí, eles perdem a batalha como está retratado lá no capítulo versículo 9. E aí, que se inicia o Estado Eterno efetivamente. Então, é basicamente isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Lembrando, estudos mais aprofundados inclusive sobre esse assunto você encontra no meu site www.lucasmozoli.com E você também encontra lá lindos para baixar e tudo mais. Então, se inscreva no canal você que não é inscrito ainda e compartilhe o vídeo se gostou. Pasta você estar em Cristo. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.